O Ébola está de regresso à Libéria. Depois de, no início de setembro, o país africano ter declarado estar livre do vírus, três novos casos foram detetados nos arredores da capital, informou o Ministro da Saúde. No último ano e meio, o Ébola matou cerca de 11.300 pessoas na África Ocidental.